Madrugada o couro come Morador tá tranquilo sem neurose Banca forte aqui é só disposição Hoje já cantou o alvarado nosso irmão boladão Boladão aqui é somente blindado De pistola, de fuzil e de macau As treinadas já tá tudo comentando No grupo que o nosso bonde tá passando Tá bombando no litoral Só quem é a da capital Rada normal é o nosso cotidiano É funk, fuzil e várias delas sarrando É funk, fuzil e várias delas sarrando É funk, fuzil Babadadugada o couro come Morador tá tranquilo sem neurose Banca forte muita disposição